Olá, meu nome é Estevão Mancini, eu sou técnico e professor de ciclismo da Secretaria de Esportes americana. Ao meu lado está a Simone Pompela, que é bacharel em educação física e personal treino também. Hoje nós vamos passar alguns exercícios para ombro para ser feito com uma câmera de bicicleta. A câmera de bicicleta é uma opção razoável para que a gente não precise comprar um elástico extensor. Então, no caso de estar usando uma câmera de bicicleta de speed, 300x23, mas não precisa ser necessariamente este tipo de câmera, pode ser qualquer tipo de câmera. Se por acaso vocês não tiverem nenhuma câmera nas suas casas, o que vocês poderiam estar fazendo é passar em alguma bicicletaria que ele sempre tem alguma câmera que foi utilizada, não tem mais como usar em bicicleta. então, provavelmente, eu acho que é bonito que vocês consigam numa bicicletaria sem problema, tá? Porque a gente poderia estar usando como um elástico extensor. Então, o primeiro movimento que a gente vai fazer com a Silvia Simone, ela vai segurar essa ponta. Então, nós vamos fazer o exercício de flexão do ombro. Então, com o braço estendido, com o braço reto, nós vamos fazer a flexão do ombro. que é o movimento para frente, que é o movimento para frente, você vai fazer esse movimento. Então, com o braço sempre próximo do tronco, tá? Como se tivesse ele, não deixando ele muito aberto, deixando ele sempre fechado, o mais próximo possível do tronco. Então, com uma tensão na câmera, que você vai dar inicialmente, vai fazer a flexão do ombro. Então, você vai fazer dez movimentos para a extensão para a flexão do ombro, tá? Vamos computar como se eu já tivesse feito os dez movimentos. Para algumas pessoas que tiverem um pouco de dificuldade, podem estar trabalhando com cinco repetições ou dez repetições, tá? No caso, a gente está passando como se fosse com dez repetições, que acredito que seja boa. Depende do condicionamento de cada um, tá? Trabalhar com cinco repetições também não tem problema nenhum. Então, nós fizemos com o braço com o ombro esquerdo, a gente faz agora com o ombro direito, tá? Mudei de posição só para que fique fácil para vocês visualizarem o movimento, tá? Vocês poderiam estar fazendo da mesma forma ali. O ideal, se conseguir uma pessoa para ajudar, fica mais fácil. Se não, vocês poderiam estar amarrando essa outra ponta em um lugar firme, que não está e que seja bem firme, tá? Então, fizemos com o ombro esquerdo, vamos fazer agora com o ombro direito, ok? Então, nós vamos fazer a flexão do ombro direito. dez repetições, tá? Ou cinco repetições de acordo com cada um. Vamos considerar que eu já tenha feito essas repetições. Nós iremos trabalhar três séries também de cinco ou dez repetições. repetições. Cada série, você computa tanto o lado esquerdo como o direito. Então, dez repetições com o lado direito, dez repetições com o lado esquerdo é uma série. Então, iremos trabalhar três séries, ok? O próximo exercício para a gente fazer para o ombro é a flexão, a extensão do ombro, tá? Então, nós vamos trabalhar a extensão do ombro. Então, assim, vamos segurar nessa outra ponta, com o braço ligeiramente para a frente, tá? Nós vamos trabalhar com o ombro aqui para trás. Lembrando que essa tensão na câmera vai ter curto em cada um. Então, se tiver muita dificuldade, dá menos tensão e faz esse movimento aqui. Ele é curto mesmo, não consegue fazer a flexão que nem do ombro, pra isso não consegue fazer a flexão. Então, ele é curto mesmo. Ele sai de uma posição aqui da frente e é essa amplitude de movimento mesmo, ok? Então, nós vamos trabalhar de cinco ou dez repetições. fizemos, fizemos com o lado direito, fizemos com o lado esquerdo, agora nós vamos fazer com o lado direito, tá? o mesmo movimento. Sai de uma posição, braço estendido e trabalha com a extensão do ombro, ok? E faremos de cinco a dez repetições, lembrando que cada repetição são os movimentos do lado direito e os movimentos do lado esquerdo é uma repetição. nós iremos fazer três, ok? O próximo exercício, nós vamos fazer a rotação lateral do ombro. Então, a gente vai sair dessa posição com o braço na parte medial, com a mão na linha medial e nós vamos trabalhar a parte, fazer a rotação lateral. Perceba que o braço, ele fica bem próximo ao tronco, você não faz a abdução dele, nada. Então, você deixa ele bem próximo, só vai fazer a rotação do braço, ok? Rotação lateral, que você está saindo da parte medial e indo para a parte lateral, ok? Então, vamos fazer de cinco a dez repetições, terminando com o braço direito, a gente faz com o braço esquerdo. Lembrando que é essa troca de posição que estamos fazendo, porque fica mais fácil a visualização. Se caso você não tem uma pessoa para ajudar e tem algum local fixo, um mudo, alguma coisa que saiba que não vai escapar a câmera e que também seja em um lugar bem firme, pode estar fazendo também, ok? Então, a gente segura aqui e sai da linha medial, a parte rotação lateral. faz de cinco a dez repetições, vamos computar que eu já fiz essas repetições já, tá? Mesma coisa, movimentos do lado direito, movimentos do lado esquerdo, uma série, três séries da mesma forma. E para finalizar os exercícios de ombro, agora a gente vai trabalhar com a rotação medial. Vamos trabalhar a rotação medial. Ok? A mesma coisa. Cinco ou dez repetições de acordo com o lado esquerdo. com o condicionamento físico de cada um. Ok? Então, como se a gente já tivesse feito todas as repetições, a gente trabalha agora o outro lado, tá? Essa mudança de posição, lembrando, está sendo feita exatamente para que você possa ver o movimento. Mas, como se você estiver fazendo, é só você virar ao contrário e fazer. Lembrando que você tem que sair na parte de rotação medial, você sai com a mão lateralmente em direção à parte medial. Então, são cinco repetições ou dez repetições de acordo com o condicionamento de cada um. Lado direito feito, lado esquerdo feito, uma série. Nós iremos fazer três séries também. Ok? Então, esses são os exercícios de ombro que a gente pode fazer com a câmera. Agradeço a Simone pela colaboração no vídeo e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ok? Até mais e até o próximo vídeo.